Eu acho que tem o Tiranossauro Rex me seguindo Vou virar pra ele Qual é que é aí, rapá? Ó, ele parou Mandou um grunhido Mandou um grunhido pra ele aqui Vou mandar amizade Calma aí, Rexinho Vamos voltar então, vamos indo O que ele tá... Ó, começou a andar de novo, ó Ele tá sangrando, véi Eu acho que ele tá sangrando Ih, para de me seguir aí, por favor Acabei de me aborrecer O cara é mudo, véi Fica em silêncio ali Tá, vamos continuar Vamos saindo aqui Se ele ficar me seguindo, eu vou ameaçar daí Ó, ele deu um grito ali É localização isso? Não deu pra escutar direito Eu acho que foi ameaça, na verdade Eu estou sentindo uma treta Bom, eu tava no outro oásis ali Aí eu decidi vir nesse outro aqui Pra ver se tinha alguma coisa pra eu caçar Daqui a pouco eu vou ficar com fome, então, né É bom a gente caçar alguma coisa Eu espero que tenha aqui nesse oásis No outro que eu tava no... Só tinha, se eu não me engano, um Baryonyx Mas tava difícil de pegar ele E... Tá, aquele tiranossorrex tá me seguindo mesmo Não é possível, véi Vou ameaçar Sai daqui e tira anossorrex Vai embora Eu vou nada Ih, rapaz, ameaçou Ih, ameaçou Ameaçar de volta aqui Ah, quer lutar? Então vem lutar Ó Ah, fica ameaçando aí, ó Vem Olha ele, rapaz Toma então Aí, moldi Ah, errou Que burro Errou Toma essa Ó que o meu giro é melhor aqui, ó Ah, já era, meu amigo Ah, já era Já era Ui, vai me acertar Ih, me acertou Mas não quebrou minha perna Toma Opa, peraí, peraí Ah, colei nele Ah, já era Volta Ah, tu quis lutar Vem aqui então agora Aí, perfeito Ih, tô muito certinho Atrás dele aqui, ó O que a Sapa tá fazendo? Isso Vou deixar tu fugir Foge Ih, sai correndo Medroso Tomou Ih, sorte que ele não quebrou minha perna Com aquela mordida dele Foi muito bom Pode ser eu correndo agora Ele deve tá muito Ó, deitou Ele deve tá muito machucado Eu poderia ir em direção a ele Capturar ele, né Mas bom Já que ele pediu o arrego, né Então a gente deixou ele Ele fugir Eu também não tô com muita fome E... Ó, tá gritando socorro, ó Vamos ver se a gente tem sorte no oásis Qualquer coisa eu volto e capturo ele Parece Pokémon agora Capturar Tá, bora Eu vou dar a volta aqui Isso aí, ó Toma essa, Rex Não adianta ficar chorando agora Tu que veio pra cima Eu só me defendi Agora tu manda amizade, né Agora o cara manda amizade É muito cara dura Tá, mas eu vou seguindo reto Como eu falei antes Eu tava no outro oásis Só que só tinha um Baryonyx Não consegui caçar ele Aí eu decidi vir nesse aqui Pra ver se tinha alguma coisa Vamos no reto Tomara que tenha O Rex ainda tá ali? Tá ali deitado ainda Tranquilo O oásis é pra cá? É ali, ó Caraca, o tamanho do seu oásis, véi É grande Nem lembrava mais Por enquanto é tudo tranquilo Tá, agora eu tô mais pertinho aqui Eita, nossa Meus passos já ficaram silenciosos Já estamos em modo ninja aqui Tá, vou tomar água Sim, galera Se você tá aí perguntando Tipo assim Ah, não escuto os passos dele Sim, você não está escutando meus passos É assim mesmo Modo ninja Tá, e bom Cheguei aqui Tem nada E beleza Opa, posso tomar água pelo menos Tá, vou tomar um pouquinho de água Eu sei que não preciso Mas, né Pô, o deserto aqui, né Tá muito calor, véi Só que tá calor demais Meu irmão Tá quente pra o senhor Beleza Vamos explorar agora o outro lado ali Tomara que tenha alguma coisa Vamos chegar bem na manha Bem na quietude Eu vou aqui por cima, eu acho Não Ou pelo meio Não, acho que eu vou Não, vou por cima Vou por cima Vou por aqui, ó Vamos dar mal Já escutei um grito Ih, rapaz Tem bicho aqui Tem bicho aqui Vamos indo Vamos na manha Ué Cadê? Eu juro que Ah, tô vendo ali, ó Tô vendo os sucumimos ali Ih, peraí, peraí São dois sucumimos, na verdade E estão com uma carcassinha ali no meio do mato Ué, como é que eu não tinha visto isso? Ih, rapaz E agora? O que a gente faz? Vou ameaçar Vamos ver se a gente consegue expulsar eles da carcassinha ali, ó Com licença, pessoal Só quero essa carcassinha de vocês É que senão eu vou ter que caçar um de vocês Sai-me daqui, meu Ih, rapaz Já começaram a ameaçar Tão bravos Eu entendo a braveza Eu entendo Vou ameaçar mais uma vez Por favor, saiam Tem mais alguma coisa aqui em volta? Será que tem mais? Sucumimos? Não, não tem Acho que só são esses dois mesmo Senão Já teria vindo aqui Tentar me expulsar Vou chegar bem na mão Ó, tá vindo, tá vindo Toma, mordi Ó, outro vindo também Ai, mordi Aí, beleza Morde outro Caraca, os dois atacando Ele sincronizando Ah, já era esse aqui Tá Ih, rapaz Colou em mim Sai Vamos pra lá Botei pra correr Beleza Ih, só deixaram um de sangramento E nem deixou tela, praticamente Aí, ó Vou deitar aqui agora Essa carcaça aqui de Alossauro Uma carcaça de halo Coitado do Celinho, velho Agora ele é minha comida E os outros dois serão correndo Nem sei pra onde foram Será que estão vivos? Eu sei que um tomou Muita mordida minha Certeza que deve estar Uns três sangramento Ó, tô ouvindo ali Grunidos agora Tá, pronto Já me alimentei A carcaça tá quase entrando Em decomposição completa Mas ainda falta Ó, tô conversando Um com o outro Deve estar muito bravo Sério Certamente que sim Eu entendo perfeitamente Eu entendo perfeitamente E eles tentaram ainda, cara Lutar comigo Eles acharam que iam conseguir, né Mas foi uma boa Foi uma boa Uma boa luta Foi uma boa Qualquer coisa eu posso Se eles vierem aqui Eu posso sair E deixar a carcaça pra eles Eu não quero mesmo Ficar nesse território Só tava querendo explorar mesmo Aqui Alguns momentos depois O Sukumimos Tá ali em cima Ele tá sozinho agora Será que O parceiro dele morreu? Eu acho que sim Aí eu já tô curado também Claro que ainda tô Meio ferido Eu quero ver se o parceiro dele Tá vivo Deixa eu dar uma olhada Mas eu acho que não Senão eu ia estar junto com ele É verdade A menos que Ele já tenha subido ali pra cima da duna E eu não vi Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Será que foi por aqui Que o cara faleceu? Será que faleceu? Não sei Eu não tô vendo nada Eu acho que não Tá vivo Eu já escutei o Rex Deve ser aquele mesmo Rex Que tava tentando me caçar anteriormente Mas bom Pelo visto Eu acho que eu vou ter que ficar por aqui Os caras não vão me expulsar não Foram embora agora Ficaram com medo da gente Também né Olha o que a gente fez Quase dizimamos Completamente aquela família Aquele casalzinho Que horrível Misericórdia Vou comer mais um pouco aqui Deixar a carcaça A carcaça quase Em full decomposição Aí ó Ficou em full decomposição Perfeito Ih rapá Eu acho que eu escutei o Taraptor Tá o Rex gritando ainda Vou dar um grito aqui Só pra zoar Só pra mostrar onde é que eu tô No caso Ó Rex gritando socorro Que que é isso? Tá tendo batalha lá em cima Enfim Pelo menos eu tô de bom aqui agora Escutei o Taraptores Eu espero que esses Utas aí Não estejam em grupo de 15 16 Porque quando eles estão em maior número Eles gostam de caçar Esses Apex né Você é maluco é O nosso amigo Rex Chegou aqui Ele tá sangrando ainda? Eu acho Ou aquilo foi a pegada dele? Eu acho que é a pegada dele Ele não tá sangrando mais Já faz muito tempo Ih rapá O Uta tá querendo lutar Com aquele Rexzinho mesmo Será que eu chego ali? Não Tocou minha carcaça Não posso fazer nada Vou ter que ficar por aqui Só assistindo mesmo Não tem problema Não tem problema Pera aí Eu vou aproveitar e deitar E me curar né Por que que eu tô andando Pra lá e pra cá? Tem que me curar primeiro Ainda mais que esse Rex Chegando agora Se ele quiser uma revanche Né A gente vai ter que se levantar E lutar E ele tá se aproximando Vou ameaçar Pera aí Sai daqui Rex Eu mando amizade? Ele aprendeu né Depois da surra Que ele levou antes Você é um amigo Agora ele sai Ah mas pera aí Não é assim né Mandou amizade Mas também não é assim Pra se aproximar Sai pra lá bicho Essa carcaça é minha Tá ele tá indo pra lá Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui em volta Ó Uta Uta Sai bicho Que isso velho O Uta chegou zoando aqui Tá foi pra lá agora Beleza Deixa eu deitar um pouquinho mais Né Recuperar ainda o que eu tenho Pra recuperar O Rex tá ali no meio Tomando água E também se banhando Essa água é meio suja velho Ele quer se banhar mesmo Tem certeza Rex Tá mas Estamos safe aqui Aparentemente É só isso De dinossauro Aqueles comimos O Rex e o Uta Aqueles dois comimos No caso Ó Ouviram isso? Camarassauro Pelo que parece Tenho quase certeza A mesmo que seja a puerta Mas eu acho que é um camara mesmo Essa voz aí Esse gritinho Olha lá ó São dois Ó São dois camaras E o Rex tá indo Fulocaço pra lá Voltou Voltou Esse Rex aí Eu acho que ele tá traumatizado Acabou de gritar socorro Agora Olha só Tá chegando aqui Dois camarinhas Bem de boas Muito legal Bom Vamos deitar aqui né E bom pessoal Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Dê seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço Aos vocês O Rexinho tá dormindo agora Atrás daquela moita ali ó Tão vendo? O cara tá escondido Tá com medo de dois camaras Não sei porquê Eu acho que aqueles camaras São carnívoros Provavelmente Será? Eu vou chegar ali Sério Na moral Vou chegar ali Vou dar um oi pros camaras Dá uma corridinha De leve Opa Eu não saí da minha carcaça Rex Eu não saí Acho bom Tudo aí ali Senão vou ter que voltar Correndo e dar uma surra nele Olha os camaras Mandar amizade aqui ó Isso Camaras são agressivos Vai ser um carnívoro mesmo Ó um Rexinho Na minha carcaça Esse Rex Você acha demais Na moral Sai da minha carcaça Rex Sai da minha carcaça Sai da minha propriedade Vou dar uma mordida Ó tá mordendo ali Sai Minha carcaça Sai daqui Olha a audácia Desse Rex Mas oi Então é isso mesmo Valeu Vou ficar aqui com a minha carcassinha Bedebou Até mais e tchau Fui Tudo é o Elite X Tchau 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 Tchau